Fala galera, obrigado aqui no canal do VSR, mais um vídeo chegando, claro que o assunto é a histórica goleada de 8x2 do Bayern de Munique em cima do Barcelona, se classificando para a semifinal da Champions League, já pedi para você vir aqui embaixo e deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrever no canal, copiar o link desse vídeo e espalhar pelos seus grupos de WhatsApp para todo mundo poder comentar e falar sobre o que a gente viu no estádio da Luz em Lisboa. Rapaz, eu comentei o jogo no Esporte Interativo, confesso que eu saí da cabine tonto, tonto pelo que o Bayern fez com o Barcelona, tonto pelo tamanho do placar, tonto pelo que foi o jogo, pela intensidade que foi o jogo e lógico, o placar chama atenção, 8x2 chama muita atenção, 8x2 chama atenção até no seu jogo do seu colégio, chama atenção na pelada na Várzea, ainda mais num jogo desse nível com esses dois clubes desse tamanho numa Champions League, então 8x2 sempre vai chamar atenção, mas o desenrolar do jogo e o que aconteceu no gramado do Estádio da Luz não surpreende. Por que não surpreende? Porque o Bayern foi exatamente o que ele vem sendo desde novembro na temporada e o Barcelona foi exatamente o que ele vem sendo nessa temporada e em determinados aspectos nas últimas temporadas. É o que eu vou falar aqui, o Bayern de Munique nessa temporada ele era um time insosso, um time sem graça, um time chato de se ver jogar, um time parecendo travado e aí ele demite o Kovac no iniciozinho de novembro e efetiva, efetiva não, primeiro coloca como interino o Hans Dieter Flick e depois efetiva o ex-auxiliar, que foi auxiliar da seleção alemã e que chegou ao Bayern para ser auxiliar também. E aí o Flick começa a fazer uma série de mudanças e todas as mudanças do Flick tinham como objetivo tornar o Bayern mais dinâmico, um Bayern mais sólido, um Bayern mais agressivo e um Bayern mais ofensivo. Todas as mudanças que ele fez, e foram várias, já falamos sobre isso em alguns momentos, ele deu passagem para o Alfonso Davies, que era ponta, agora é lateral esquerdo, que para mim é o melhor lateral esquerdo da temporada, falei isso no jogo e continuo dizendo, o melhor lateral esquerdo da temporada se chama Alfonso Davies, o canadense Alfonso Davies, para dar espaço para o Davies, ele passou o Alabra para a zaga, ele recuperou o Boateng, que estava numa péssima fase, ele recuperou o Thomas Miller, efetivando o Thomas Miller como um armador, o Thomas Miller estava jogando em várias posições, várias funções, em vários momentos ele jogava como um meia pelo lado direito e não estava rendendo, então ele efetivou o Davies ali, ele efetivou o Kimmich como volante, como cérebro do time, e assim fez o Kimmich subir de produção, o Thiago subir de produção, depois com o Goretzka, trouxe o Goretzka para jogar um pouco mais atrás, então todos os movimentos que o Flick fez, fez para tornar o Bayern um time mais sólido, um time mais agressivo e um time com mais volume, mais ofensivo, e isso a gente viu no jogo de hoje, tudo isso acontecer, um Bayern com intensidade para marcar alto o tempo todo, e o detalhe é que o Bayern começa o jogo com vários posicionamentos, não errados, mas dando muito espaço para o time do Barcelona, é um risco que o Bayern corre, por quê? Porque o time do Bayern sabe que ele tem um goleiro que pode sair muito bem com os pés, ele tem jogadores rápidos na defesa capazes de recuperar e conseguir recuperar terreno caso eles percam, então esses riscos que o Bayern correu no começo do jogo são normais do time e o time está ok com isso, não é nenhum problema, ele aceita correr risco, por quê? Porque ele sabe que quando o jogo dele encaixar, é difícil o outro time conseguir se medir na trocação, podemos dizer assim, então o que o Bayern fez com o Barcelona hoje é o que o Bayern tem feito ao longo da temporada, então ele começa esse jogo dando muito espaço para o Barça, mas ao mesmo tempo sendo muito agressivo na frente, então ele faz 1x0, toma um empate e depois tem pelo menos mais outras duas chances antes de fazer o 2x1, e aí vem a enxurrada, 2x1, 3x1, 4x1, lógico que lembra muito o roteiro do jogo do Brasil e Alemanha lá no gramado do Mineirão, isso foi muito falado na transmissão, foi muito falado por aí, e depois no segundo tempo, quando ele, no começo do segundo tempo parece que o Bayern ia administrar um pouco o resultado, parece que o Bayern ia desacelerar um pouco, já ganhava por 4x1, o calendário dessa reta final de Champions, ele é muito puxado, porque o Bayern já volta a campo agora na quarta-feira, para um jogo decisivo, então de novo também contra o Lyon e o Manchester City, então parece que o Bayern ia dar uma desacelerada, aí o Barcelona fez o segundo gol, aí com o Soares, aí passou a ser 4x2, aí o Bayern falou, quer saber? Eu vou jogar, é tudo mesmo, e acelerou de novo, subiu marcação, toques rápidos, jogadores se mexendo e se movimentando muito, e o maior exemplo disso é o gol do Kimmich, o gol do 5x2, que é o Kimmich de lateral aparecendo da pequena área para fazer o gol de centroavante, recebendo a bola do outro lateral na jogadaça do Alfonso Davies, e aí continua, aí entra o Coutinho, cruza para o Lewandowski, o Coutinho faz mais 2, e aí fecha em 8x2. Então o Bayern não surpreendeu em nada, você fala assim, fazer 8x2, 8, lógico que surpreende, não surpreendeu em nada, o Bayern foi exatamente o que ele está sendo, talvez surpreenda o número 8, mas um time que finalizou 26 vezes e mandou 14 bolas no gol, o Bayern finalizou 14 vezes no gol, se você está com o pé um pouquinho calibrado, você faz 8 gols, se você chutou 14 vezes na moldura, você faz 8 gols, então é um pouco disso, e o Bayern está de parabéns, o Bayern só tem que ser elogiado, e o trabalho do Hans Dieter Flick, muito elogiado também, os jogadores que ele recuperou e tudo mais, lógico, o Bayern não ganhou nada, ainda tem dois jogos aí, mas a forma como o Bayern está jogando merece elogio. Do outro lado, Barcelona, por que o Barcelona também não surpreendeu em nada? O Barcelona foi exatamente o que ele foi. Se você olhar alguma coisa que o Barcelona surpreendeu, foram os 20 primeiros minutos, que foram bons do Barcelona, considerando o nível que o Barcelona jogou ao longo dessa temporada. Nos 20 primeiros minutos, o Barcelona criou 4 oportunidades de gol, e que é muito porque o time vinha fazendo. O que vinha sendo o Barcelona? Um time sem identidade, um time que você não sabia o que ele estava ali para fazer, era um time que ficava com a bola, mas não sabia se construir através da posse, não sabia se tentava bola longa, não sabia se tentava atacar o espaço, e assim o Barcelona era um time que ficava com a bola e não gerava oportunidades, não gerava chances claras. É muito normal a gente ver o Barça, especialmente na era que você tinha em ter muito a bola e não criar tanto assim. Criou 4 oportunidades nesses espaços dados pelo Bayern. E aí depois a gente viu um Barça que depois que toma o 3x1, desaba. E aí é um pouco da característica que eu estou falando, que eu quis dizer das outras temporadas. O Barcelona é um time que não consegue competir quando está atrás do marcador. Isso é algo gravíssimo, porque é natural dentro de um jogo de futebol, você está num mau momento, você está atrás do placar e o Barcelona não sabe competir. O Barcelona não consegue competir. Foi assim lá na eliminação de 16 para o Atlético de Madrid, quando o Atlético faz 2x0, o Barcelona não consegue chegar no jogo, não consegue fazer nada. Foi assim no contra-Roma, quando o Barcelona foi vendo a Roma, a Roma faz 2x0 com o derroça de pênalti, o Barcelona fica amarelo de medo. Fica amarelo e não consegue jogar e depois faz o 3x0 e não consegue ter uma chance de gol. Foi assim em Anfield no ano passado, na temporada passada. Também, quando o Ainaldo meteu o terceiro gol, o Barcelona não conseguiu andar em campo. E hoje a mesma coisa. O Barcelona vinha competindo, vinha jogando bem, vinha jogando num nível bem melhor do que ultimamente, e quando toma o 3x1 o time desaba. O time não consegue jogar. E aí é um pouco disso que a gente tem falado. É um Barcelona que não consegue estar atrás no marcador. É um Barcelona que não consegue virar jogo. É um Barcelona com muita dificuldade para, quando o outro time abre 2x0, 2 gols de diferença, voltar no jogo. E isso está incluído aí. O esgotamento de alguns jogadores. O Piquet falou depois do jogo, se o problema sou eu, eu posso ir embora para fazer o Barcelona renascer, ou se reconstruir. Passa pelo Messi também. Mais uma vez, o Messi não consegue fazer o time guerrear, o time brigar na adversidade. O Messi faz uma jogada boa ali no primeiro tempo, que ele entra driblando, chuta mal. E o Messi começa a jogada do segundo gol, invertendo para o Jordi Alba. É pouquíssimo para um cara como o Messi. Mais uma eliminação que o Messi passa sem fazer gol. Inclusive é vídeo aqui no canal, eu tenho um vídeo no canal sobre isso aqui. Então, é um Barça com a cara das últimas temporadas. Então, o que aconteceu no gramado do Estádio da Luz, ele não surpreende nada. Talvez o 8 surpreenda. Talvez o 8 seja espanto. Mas o desenrolar do jogo foi exatamente como a gente esperava. Um Barça apático. Um Barça que, em qualquer momento que você tenta atacar o Barça, você consegue, eu tenho batido na tecla sobre isso. Eu vi os jogos, acompanhei os jogos do Campeonato Espanhol. O Mallorca rebaixado atacou o Barça do jeito que quis. O Leganês atacou o Barça do jeito que quis. Qualquer time, seja ele da primeira patilheira, seja ele rebaixado, seja ele craque ou seja ele perna de pau, qualquer time que tenta atacar o Barça consegue. E o Bayern foi o exemplo disso. Então, o número, o 8, chama atenção, chama. Mas o que aconteceu no gramado não surpreende em nada. O Bayern foi o Bayern e o Barça foi o Barça. Enfim, o que vai ser do Barça daqui pra frente, eu vou querer abordar num outro vídeo, pra não parecer tirar méritos do Bayern. Eu não quero tirar méritos do Bayern, eu quero dar os méritos pro Bayern, porque o Bayern tem muito mérito. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já sabe. aqui você se inscreve, se inscreve no canal, deixa o like se você gostou, sininho das notificações, copia o link desse vídeo e espalha no seu grupo de WhatsApp pra ajudar aqui a divulgar o canal do VSR. Muito obrigado pela audiência. Valeu, tchau.